E tudo isso que estão falando não passa de uma mentira Não acredita meu amor, eu nunca te traí minha vida Que sabe o que vira o meu carro a noite entrando naquele motel Anotaram até a placa final, meia nove, tá povo cruel Não era eu, mozão, não era eu, mozão Eu tava, era sem carro e prestei pro meu irmão Não era eu, mozão, não era eu, mozão Eu tava com saudade, confia coração Faz amor, sucesso pra você Meu amor, eu nunca te traí minha vida Disseram que vira o meu carro a noite entrando naquele motel Anotaram até a placa final, meia nove, tá povo cruel Não era eu, mozão, não era eu, mozão Eu tava, era sem carro e prestei pro meu irmão Não era eu, mozão, não era eu, mozão Eu tava com saudade, confia coração Sucesso do meu parceiro ali, cantor Cantor, cantor, chama na bota Bela ótica em Mata-Roma Isso é moral Valter do Piseiro, papai Tentei tirar você do meu coração Mas a cachaça não deixa Tentei tirar você do meu coração Mas a cachaça não deixa Não adianta me bloquear Ô piradinha, tu chora por mim E eu compresso que já chorei Chorei Chorei, 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 chorei Ô piradinha, por ti chorei Chorei, chorei, chorei Ô piradinha, por ti chorei E essa é do meu parceiro, a Daniel Mesquita, é moral O DJ Zaquim Gistão, chama na bota Tentei tirar você do meu cabeção, mas a cachaça não deixa Tentei tirar você do meu cabeção, mas a cachaça não deixa Não adianta me bloquear, tô piradinha, tu choras por mim E eu confesso que já chorei, chorei Chorei, 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 tô piradinha por ti, chorei Chorei, 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 tô piradinha por ti, chorei Chora na bota! Você quer mal, tem o do piseiro papai! Vai, vai! Vai, DJ Pajé Mix! Isso é a volta do piseiro papai! O meu nome é o DJ Hilton Marley, chama na bota Retomei o amor que eu pensei que tinha perdido de vez Preenchi o vazio e senti com a falta que você fez Estou com ela, agora mudei a nossa história Volta do cinto, mas ela estará aqui Nesse momento não deixo escapar Jamais tá longe de mim Sem ela nunca sai Estou com ela, ela é minha, eu sou dela Com o amor viver, o amor que sonhei Estou com ela, não separo mais dela O erro foi do destino que ele sempre desfez Retomei o amor que pensei que tinha perdido de vez Preenchi o vazio e senti com a falta que você fez Estou com ela, agora mudei a nossa história Volta do cinto, mas ela estará aqui Nesse momento não deixo escapar Jamais tá longe de mim Sem ela nunca sai Estou com ela, ela é minha, eu sou dela Com o amor viver, o amor que sonhei Estou com ela, não separo mais dela Ver o boi do destino que um dia desfez Volta do piseiro ao vivo Isso é Volta do piseiro A moratória pra ouvir da moral É, tem construção de sabiço Bela ótica e mata-rula Bela ótica e mata-rula Bora, bora as agravações DJ Rune Club Isso é Volta do piseiro Isso é Volta do piseiro Papai Essa aqui é a nossa Laboratório pra ouvir da Arte Coróis Site de aposta Supersport Nat Já vai no piseiro Bora, vamos deixar a gravação Chegou fim de semana É dia de parria Bebê dança porra Sem ter hora pra parar É dia de piseiro Hoje aqui é curtição A mulherada vira ao sol do meu paredão Chegou fim de semana É dia de parria Bebê dança porra Sem ter hora pra parar É dia de piseiro Hoje aqui é curtição A mulherada vira ao sol do meu paredão O bebê ele fica bebo Fica bebo Fica bebo pra ver o mundo girar O bebê ele fica bebo Fica bebo Fica bebo até o dia clarear O bebê ele... O bebê ele... O bebê ele... Fica bebo pra ver o mundo girar O bebê ele fica bebo Fica bebo Fica bebo até o dia clarear Chama na porta Chama na porta Papai Bora em um de produções Chama Abre divulgações da graça Vai Chegou fim de semana É dia de parria Bebê dança porra Sem ter hora pra parar É dia de piseiro Hoje aqui é curtição A mulherada vira ao sol do meu paredão Chegou fim de semana É dia de parria Bebê dança porra Sem ter hora pra parar É dia de piseiro Hoje aqui é curtição A mulherada vira ao sol do meu paredão O bebê ele... Fica bebo Fica bebo Fica bebo Fica bebo pra ver o mundo girar O bebê ele fica bebo Fica bebo Fica bebo até o dia clarear O bebê ele fica bebo Fica bebo Fica bebo Fica bebo pra ver o mundo girar O bebê ele fica bebo Fica bebo Fica bebo até o dia clarear É dia de piseiro E o bebê ele fica bebo E a mulherada vira ao sol do meu paredão E a mulherada vira ao sol do meu paredão E a mulherada vira ao sol do meu paredão E a mulherada vira ao sol do meu paredão DJ Sombra Bora Frank Ah Isso é a volta do Piseiro Site de Aporta, Esporte Néticlube Bora o Wallace, bora Jonas, chama na porta Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Bateu saudade, chego ao dia assim, meu neném bota 10, que sou louquinha, gostei Nem pensei para a mão, se não perdi um amigo, ela é top 10, ela é sincera comigo Neném, bota pra gente, top 10 Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote Chama na porta, chama na porta Ai, Lucas, pare, não Meu parceiro é mais fácil, mas que tá reparado Neném, bota um pressão pra mim Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote Bateu saudade, chega um áudio assim Meu neném bota 10, que sou louquinha, gostei Nem pensei para a mão, se não perdi um amigo Ela é top 10, ela é sincera comigo Neném, bota o pressão pra mim de 10 Eu sou teu neném, você pede, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Ah, chama no swing Walter do Teseiro, o cara do forró Bora meu parceiro pitbull, rapaz, chama na bota Mais uma história do meu patrão Sucesso no Tik Tok Essa do meu parceiro na tela, indiferenciado, legal Isso é o robo do piseiro Bora meu roots Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, te faz querer dançar Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, te faz querer dançar Dançar sem parar, até estalar mocotó Eu vim, foi pra beber, azar a rochar o nó Dançar coladinho, toma banho de soló Putrica na bojinha, padega, sem dó Esse é o meu piseiro, cita só Passa! O dedo escorrega em caixa Putrica na noite é massa Pergunta com fogo, é algo gostoso Ui, é bom demais! Passa! O dedo escorrega em caixa Putrica na noite é massa Pergunta com fogo, é algo gostoso Ui, é bom demais! Vai! Aredão do Luciano, chama! Essa é a roca do piseiro Bela ótica, anda com nós Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, te faz querer dançar Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, te faz querer dançar Dançar sem parar, até estalar no cocó Eu vim, foi pra beber, azar a rocha do nó Dançar coladinho, toma banho de soló Putrica na bojinha, padega, sem dó Esse é o meu piseiro, cita só Passa! O dedo escorrega em caixa Putrica na noite é massa Pega o teu corpo do der escoló Orbira gostoso Ui, é bom demais! Passa! O dedo escorrega em caixa Putrica na noite é massa Pega o teu corpo do der escoló Isar o meu gostoso Ui, é bom demais! Passa! Walter do Piseiro ao vivo 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 Só tem carinha de santa, mas agito quando dança Delícia, sou teu fã Bernal de Jacinão Me deixa tão doidão Dançando o pó rosa É tão, é tão, é tão, é tão Bernal de Jacinão É tão, é tão, é tão, é tão Bernal de Jacinão É tão, é tão, é tão, é tão Bernal de Jacinão É tão, é tão, é tão, é tão Bernal de Jacinão É tão, é tão, é tão Bernal de Jacinão É tão, é tão, é tão Bernal de Jacinão É tão, é tão, é tão, é tão Bora, Franque! Isso aqui é volta do Piseira Papai Morarinho de divulgação, meu parceiro DJ Pajamix Chama na volta Meu parceiro Roberto Son E esse estúdio tá com nós em semana Chama na volta papai Esse é volta do Piseira E faz o povo dançar o som do meu paredão Então segura a pressão Então segura a pressão Então segura a pressão Esse é meu forró E balança a multidão Então segura a pressão Então segura a pressão Então segura a pressão Então segura a pressão Mexe a pressão Mexe e mulher na volta Vai descendo até o chão Quando a gente toca Ninguém fica parado Ninguém fica parado E se vê diferente Corroquente arrochado Contra a giro geral Onde passa é lotação E faz o povo dançar o som do meu paredão E quando a gente toca Ninguém fica parado E se vê diferente Corroquente arrochado Contra a giro geral Onde passa é lotação E faz o povo dançar o som do meu paredão Então segura a pressão Então segura a pressão Então segura a pressão Esse é meu forró E balança a multidão Então segura a pressão Então segura a pressão Mexe gostoso e vai descer Mateus Então segura a pressão Então segura a pressão Esse é meu forró E balança a multidão Então segura a pressão, então segura a pressão Peste gostoso vai descendo até o chão Volta o piseiro ao vivo Vem com seu nego, vem me dar um chamego Esse swing faz você requebrar Vem com seu nego, vem me dar um chamego Esse swing faz você requebrar E tem sucesso no lado do outro De cima pra baixo desse beiradão Quando eu chego é o sonco em contagia Com essa batida no seu coração E tem sucesso no lado do outro De cima pra baixo do seu coroção Quando eu chego é o sonco em contagia Com essa batida no seu coração E se te perguntar onde toca esse forró É só no Maranhão e tu arrojar o nó E se te perguntar onde toca essa magia É no Maranhão e tu amanhece o dia Vem com seu nego, vem me dar um chamego Esse swing faz você requebrar Vem com seu nego, vem me dar um chamego Esse swing faz você requebrar E tem sucesso no lado do outro De cima pra baixo desse beiradão Onde eu chego é o sonco em contagia Começa a batida no seu coração E tem sucesso no lado do outro De cima pra baixo desse beiradão Onde eu chego é o sonco em contagia Começa a batida no seu coração E se te perguntar onde toca esse forró É só no Maranhão e tu amanhece o dia E se te perguntar onde toca essa magia É só no Maranhão e tu amanhece o dia Isso é volta do piseiro, papai Isso é volta do piseiro, papai Vou convidar todos vocês Quem quiser me acompanhar Para aprender a dancinha E agora vou te ensinar Vou convidar todos vocês Quem quiser me acompanhar Para aprender a dancinha E agora vou te ensinar É a dança do canguru E agora vou te mostrar Jogue seus braços pra cima E não pare de dançar É a dança do canguru E agora vou te mostrar Jogue seus braços pra cima E não pare de dançar Jogue seus braços pra cima E não pare de... É a dança do canguru E agora vou te mostrar É a dança do canguru E agora vou te mostrar A Aredão do Luciel A Aredão do Luciel A Aredão Eletrônica Tudo deixou na bota vai A Aredão MK tá com nós Vai Vai Vou convidar todos vocês Quem quiser me acompanhar Para aprender a dancinha E agora vou te ensinar É a dança do canguru É a dança do canguru E agora vou te ensinar É a dança do canguru E agora vou te mostrar Jogue seus braços pra cima E não pare de dançar É a dança do canguru E agora vou te mostrar Jogue seus braços pra cima E não pare de dançar Jogue seus braços pra cima E não pare de... É a dança do canguru Dança mais eu dançar É a dança do canguru É a dança do canguru Esquita e dung-dung-dung-dung É a dança do canguru Esquita e dung-dung-dung É a dança do canguru Esquita e dung-dung-dung Eita! Mais um sucesso pra você! Esse é Vota do Piseu! Site de aposta Esporte Nerd Clube Em breve em Mataromei! Chama na bota! Olha, cheguei no salão, tô de um para curtir Mas eu não vou dançar sozinho Pego uma novinha e venho aqui Ela respondeu! Olha, cheguei no salão, tô de um para curtir Mas eu não vou dançar sozinho Pego uma novinha e venho aqui Ela respondeu! Ah, 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 ah Boa! Ao piseu, ao piseu Bora Frigamatos Ára de Massaragão, embrejo Quando eu cheguei no salão dodinho para curtir Mas eu não vou dançar sozinho Pega uma novinha e vem aqui Ela respondeu Quando eu cheguei no salão dodinho para curtir Mas eu não vou dançar sozinho Pega uma novinha e vem aqui Ela respondeu Bate o tri, vai pai Olha o swing Isso é a volta do piseira Vai tranquilo Bora lindinho, lindinho para os homens Meu parceiro ali, divulgações em Manaus Ah, 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 ah Vai borrar A balança pra você Choque dos teclados Canal do Choque dos Teclados Amaral Isso é a volta do piseira Câmara na volta Boringu de Produções Ar e divulgações em Manaus Mais uma pra tocar no seu paletão Site de aposta Arena online O melhor site de aposta do Maranhão Baixa aqui Vai, meu parceiro Olha o swing pra você Pela ótica Já é final de semana Desligo meu celular Pente carro de mulher Vou sair pra passear Eu bebo isso, eu bebo todas Tudo que rir é A vida é só viga boa Quando tem muita mulher Já é final de semana Desligo meu celular Pente carro de mulher Vou sair pra passear Eu tomo isso, eu tomo todas Tudo que rir é A festa é só viga boa Quando tem muita mulher Eu vou ligar meu paredão Não quero nem saber E as gatinha viga toda Vai botar, né, pra descer Liga meu paredão Não quero nem saber E as gatinha viga toda Vai botar, né, pra descer Descer, 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 descer As gatinha viga toda Vai botar, né, pra descer Descer, 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 descer E as gatinha viga toda Vai botar, né, pra descer Descer, 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 descer E as gatinhas me contundam, vai voltar nem pra morrer Descer, 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 descer E as gatinhas me contundam Vai, vai! Ó meu parceiro Celado Produções Chama na bota DJ Pajamix É moral E o espetinho MB Ó meu parceiro Marco Vai dar o espetinho de Matar Roma Já é final de semana, desliga o meu celular E os carros de mulher, vou sair pra passear Eu tomo isso que eu tomo todas Tudo que vem é, a festa só fica bura Quando tem muita mulher аже final de semana, desliga o meu celular E os carros de mulher, vou sair pra passear Eu tomo isso que eu tomo todas Tudo que vem é, a festa só fica bura Quando tem muita mulher Eu vou ligar meu paredão, não quero nem saber As gatinhas me contundam, vai voltar nem pra descer Liga meu paredão, não quero nem saber E as gatinhas me contundam, vai voltar nem pra descer Descer, 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 descer As gatinhas ficam doidas, rebotando é pra morrer Descer, 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 descer E as gatinhas ficam doidas, rebotando é pra descer Descer, 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 descer As gatinhas ficam doidas, rebotando é pra descer Descer, 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 descer As gatinhas ficam doidas Vai! Voltando, vizinho J.J. Rio do Marley Chama na bota Canal do Clay, Maral Bora curte o seu 10 Vem parceiro Pinho e seu 10 Em terceiro horário, Amaral, Matheus Reiga, parceiro! Bora pra aqui, produção! Eu cheguei no piseiro, doidinho pra dançar Se tem mulher aí, chega pra cá A festa começou e não tem hora pra parar O chupão e o saponteiro, quero ver você dançar Eu cheguei no piseiro, doidinho pra dançar Se tem mulher aí, chega pra cá A festa começou e não tem hora pra parar Com o funk no set lado, vai até o sol raiar Ah, ah, vai até o sol raiar Ah, ah, ah Vem! Ah, 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 vai até o sol raiar Ah, 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 e não tem hora pra parar Chama na bota, olhem, ir em derrudes Chama na bota O nome dele é o olho nessas gravações Eu cheguei no piseiro, doidinho pra dançar Se tem mulher aí, chega pra cá A festa começou e não tem hora pra parar O chupão e o saponteiro, quero ver você dançar Eu cheguei no piseiro, doidinho pra dançar Se tem mulher aí, chega pra cá A festa começou e não tem hora pra parar Com o funk no set lado, vai até o sol raiar Ah, 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 vai até o sol raiar Ah, 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 e não tem hora pra parar Ah, 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 vai até o sol raiar Ah, 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 ah Vai até o sol raiar Ah, 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 e não tem hora pra parar Ah, 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 ah Vai até o sol raiar Ah, ah, ah Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah Obrigado.